Você sabe o que é proteção veicular? E seguro de automóvel sabe como funciona? Já parou para pensar que os dois produtos possuem diferenciais e que um deles pode causar prejuízos para você, consumidor? Proteção veicular não é seguro! Tentando ser uma alternativa para a proteção que somente o seguro oferece, a proteção veicular está se popularizando no Brasil, o que é um risco para a população, pois muitas pessoas estão sendo prejudicadas. Secretários de automóveis fecham contratos com associações ou cooperativas que se aproveitam da insatisfação e às vezes da condição financeira dos consumidores para oferecer a proteção veicular, e assim eles acreditam que vão economizar. Ela é ofertada como se tivesse as mesmas condições de um seguro vendido por uma seguradora, mas não tem. Por isso, consumidor, fique atento a contratar uma proteção veicular achando que é seguro e sem a consultoria do profissional corretor de seguros. Proteção veicular não é seguro! E aí E aí E aí